Há oito anos no segmento de móveis planejados, o grupo VFG trabalha suas quatro marcas na cidade de Indaiatuba. Com profissionais treinados e qualificados, proporciona aos seus clientes soluções personalizadas, aliadas ao custo-benefício, sem abrir mão da qualidade dos produtos e serviços. Bom gente, eu estou aqui na cidade de Indaiatuba, na Romanza Móveis Planejados, e o Alex, gerente aqui da loja, tem uma dica muito especial para quem está ligadinho no programa por aí, né Alex? É isso aí Ellen, a gente tem aqui um dormitório de casal muito bem montado, com painéis de parede para você usar na decoração, você pode mesclar com o vidro, criados muito legais, bem interessantes, com matéria-prima de primeira qualidade. Condições de pagamento? Até 36 vezes com 90 dias de entrada. Bom, aqui na Romanza você encontra qualidade e bom atendimento? Sempre, sempre qualidade e bom atendimento. É isso aí, então você tem que vir para cá para conhecer Romanza.